A gente se conhece já faz um bom tempo Conheço os seus medos e você sabe dos meus defeitos E se a gente deixasse de lado a amizade E se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar, é saudade de se tocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir, por favor feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado, você faz bem pra mim Eu não quero ir, põe qualquer lugar no GPS Um barzinho, um tema que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois Nós dois De nós dois E se a gente deixasse de lado a amizade E se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar, é saudade de se tocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir, por favor feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado, você faz bem pra mim Eu não quero ir, põe qualquer lugar no GPS Um barzinho, um tema que esquece Um barzinho, um tema que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois Nós dois De nós dois De nós dois Legenda Adriana Zanotto